Olá meninos, tudo bem? Eu sou a professora Joana e trouxe comigo a professora Mini. Hoje, nesta aula, vamos fazer uma atividade muito divertida. Venham dançar connosco. Levantem-se e vamos lá. Dança dos Saltitos. E salta. Bota. Salta. Gira. E. Salta o raminho. E. Salta. Gira. Vamos lá. Boa. Salta, 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 salta. Gira! Salta, salta, salta. E... Salta! Salta, salta.